Finalmente deve sair do papel a duplicação da Rodovia dos Tamoios. As obras devem começar agora em maio. A primeira etapa dos trabalhos vai de São José dos Campos a Paraibuna. O anúncio foi feito pelo governador Geraldo Alckmin durante uma cerimônia em São Paulo. Vamos esperar passar o feriado para iniciar, mas é maio, máquinas lá na pista já trabalhando. A parte da Tamoios que será duplicada fica entre São José dos Campos e Paraibuna, no chamado trecho de Planalto da Rodovia. Os trabalhos devem durar 20 meses. A previsão é que eles sejam concluídos em dezembro de 2013. O consórcio que venceu a licitação apresentou um valor de R$ 557 milhões para as obras. O governo tinha como referência um preço maior, de R$ 821 milhões. Eu diria que depois da nova Imigrantes, que ligou o Planalto de Piratininga, São Paulo, com a Baixada Santista, vai ser a grande intervenção no Estado.